Hoje a gente está aqui com uma régua em esporte e a gente vai colocar as travessas já estamos instalando aqui as travessas para ele poder levar algum suporte de bicicleta, para poder levar um baú carregar alguma coisa no carro vamos lá conferir como funciona a instalação super prático e fácil braço, eu sou o Claudio e você está lá fábrica do som e agora a gente vai demonstrar a instalação ela vem com esse suporte acabou de apontar você vai ter que fixar na longarina, a longarina é diferente de travessa então essa é a longarina onde ele está fixando o suporte tudo com uma chave especial também para fixar depois de bem fixo ele vem sim com a travessa aqui atravessa o carro ele tem um parafuso especial também que vai encaixado naquele kitzinho que colocou de suporte as travessas você pode escolher na cor preta, prata tem pessoal que gosta de levar aquele suporte de bike em cima tem gente que coloca aquele baú que abre e fecha porque as vezes o carro está está cheio leva a família inteira que leva o cachorro, o vizinho, todo mundo e o pessoal as vezes coloca aquele baú tem gente que fala que vai colocar o baú porque precisa ter espaço para a sogra no meu caso não porque minha sogra eu adoro ela não é o caso se ela escutar eu estou ferrado mas é isso aí galera olha como ficou show o carro aí ficou estiloso ficou bem diferente e prático agora você pode levar uma prancha curtir as férias adoidado e aí galera gostou dos nossos vídeos? se gostou clique aí se inscreva no nosso canal curta divulgue pra galera a gente também tem nossas redes sociais no facebook no instagram procura lá curte a gente e continue assistindo nossos vídeos e através dos nossos links aqui na tela tá? um grande abraço e até o próximo vídeo um grande abraço